Quando a gente assiste a um filme, a uma novela, a peça de teatro, é normal se emocionar, né? A gente ri, chora, fica com raiva. É assim que o corpo, que o nosso corpo, responde à arte. Mas será que os bebês também entendem e sentem o mesmo que os adultos? É o que quer saber uma pesquisa pioneira feita aqui no Distrito Federal. O som discreto, a luz baixa, atrai olhares curiosos e encantados. Aqui, tudo é pensado e planejado para eles e para entender o que se passa dentro dessas cabecinhas. Antes de começar a peça, pequenos sensores foram colocados no Iron, de um ano e sete meses, e na Andrea, de dois aninhos. Enquanto vem a peça, a reação dos dois é monitorada por esses computadores. Através de impulsos elétricos, os pesquisadores conseguem ver em tempo real o que eles estão sentindo durante o espetáculo. Quem entende do sistema é o pesquisador espanhol Carlos Laredo. Ele explica que pretende observar como reage uma criança, nos momentos tensos e nos de relaxamento, dentro de um espetáculo de drama. A quietude dos bebês dá lugar à interação com as cenas. O pai, que acompanha tudo, fica só observando. De acordo com o que elas fazem, às vezes é momento feliz, ele fica feliz, momento de mais tristeza, ele fica um pouco mais triste. O projeto Bebês Nascem Poetas, da companhia de teatro La Casa Incerta, quer avaliar o impacto das atividades artísticas nos primeiros anos de vida do ser humano. As crianças vão ser monitoradas durante 14 apresentações como esta, e o resultado do estudo sai em dezembro. Ela é uma pesquisa profundamente inovadora. Poucas vezes no mundo foi feita uma pesquisa semelhante, de comprovar o impacto da arte na primeiríssima infância. É algo muito novo. É um grande prazer trabalhar para um público tão sensível assim.